Música 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 Eras a minha Barbie Te portaste muito Malbi Olho o que perdeste E Só Porque não tinha money Com as camas desta baza Não te ias Tipo nada Yeah Agora que isto vale Minuda tu estás calling As coisas que fizeste Sou agora Dizzy sorry Achas que sou Pai Vou Pra voltar contigo Contigo Baby Se da te doer Não quero saber Baby Eu te avisei Os cornos que tu Puseste em mim Eles me livrem Não é da tua conta Não é da tua conta As mudas que eu namoro agora Não são da tua laia não Fica só no teu canto girl Fica só no teu canto girl Aceita que perdeste Na tua vida um grande homem Tais de parabéns Porque tornaste-me Hoje 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 nessa grande playa Não vale a pena que chorai Pois nada disso vai mudar E se um dia eu voltar dormir contigo No dia seguinte não te vou cumprimentar Bate-se com a cabeça Acho que estás maluca Eu vou estar contigo Me unida para e pensa És bem descarada Sem vergonha na cara Se tanto doer Não quero saber Baby Eu te avisei Os cornos que tu Puseste em mim Eles me livrem Não é da tua conta Não é da tua conta As mudas que eu namoro agora Não são da tua laia não Fica só no teu canto girl Fica só no teu canto girl Hold on Tens noção do homem que estás a ligar Depois do que fizeste queres regressar Já passou do tempo que eu era teu fã Trabalhas com Mr. K Contas mesmo tantã Nesse teu fake love Pusam over E pra tua informação tenho dama nova Yeah Estragaste a tua carreira Desde que abasaste da minha vida Vive pera Se da te doer Não quero saber Baby eu te avisei Os cornos que tu Puseste em mim Deles me livrem Não é da tua conta Não é da tua conta Não é da tua conta As mudas que eu namoro agora Não são da tua laia não Fica só no teu canto girl Fica só no teu canto girl Ah, não, não, não Ah, não, não Eu fico teu baby, teu baby, teu baby Eu fico teu baby, teu baby, teu baby Juro mesmo vou aproveitar Eu fico teu baby, teu baby, teu baby Quando passas fico sem ar Eu fico teu baby, teu baby, teu baby Juro mesmo vou aproveitar Hold on Tu me deixas breaking down Chame euda, olha a ideia Cuida do meu coração O que eu farei de te serei Sem mais demora, meu baby, vem sem minha dama Não tenhas medo, te quero pra além da cama Do jeito que mexe-se o corpo, já estou a ficar crazy Se não queres comer